Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, eu me chamo Gabriel e tá na hora da nostalgia. E no vídeo de hoje vai ser a última partida da Batalha dos Elementos. Esses aqui foram os dois últimos vencedores, tá? Então nesse vídeo a gente vai descobrir qual é o Bakugan e qual é o elemento mais forte de Bakugan de todos os tempos, tá? Os elementos vencedores foram Pyros e Ventos, então nesse vídeo a gente vai descobrir aí qual vai ser o grande vencedor, tá? Já vou separar aqui, se você gosta de batalhas de Bakugan, já se inscreva no meu canal, curte também. Curtida faz muita diferença na entrega dos vídeos, então comenta aí, se inscreva e também deixe o seu gostei, tá bom? Recado dado, vamos aí pra primeira batalha. Vamos fazer o stand dos dois Bakugans aqui. O Dragonite Vortex junto com o Cosmic Ingram. O Cosmic Ingram, ele tem 690, tá? Então 690 é um Bakugan forte, mas com essa carta ele ganha um aumento de 100. Então ele finaliza aí com 790, tá? Então time Ventos 790 e time Pyros vai ter o seguinte. Esse Pyros, ele tem 650, então virando a carta ele ganha um aumento de 100. Então não foi o suficiente ainda, porque esse daqui tem 690, ganhou 100, ficou com 790. E esse daqui tem 650 mais 100, terminou aí com 750. Ou seja, o primeiro derrotado aí foi o Gabo Vortex, tá? E o primeiro vencedor foi o Cosmic Ingram. Então 1x0 aí pro time Ventos. Vou dar mais uma embaralhada nessas cartas aqui, pra não falar que teve favoritismo. Então eu vou dar uma embaralhadinha simples assim, tá? Nem tanto embaralhado, mas também nem tanto confuso, né? As cartas e tudo mais. Dei uma embaralhada. Vou finalizar esse torneio aqui. Uma carta pra esquerda e outra carta pra direita. O vencedor foi o Cosmic Ingram, então eu vou fazer o Stand dele aqui, tá? Então ele tem 690 e eu vou pegar esse Brontes aqui, tá? Vou fazer o Stand e vamos lá. 690. Virando a carta nós temos o seguinte. Ele ganhou apenas 30, ou seja, essa carta não foi tão boa para o elemento Ventos, tá? E ela vai ficar com 720 de poder final. É, Ventos. E o Brontes, ele tem 730 de poder. Já é um Bakugan muito forte. Então virando a carta, a gente vai ter um aumento de mais 100, totalizando aí 830 de poder final. Então ganhou de muito do Cosmic Ingram. Então 1x1 e esse Cosmic Ingram foi derrotado. Esse daqui é o grande vencedor por enquanto. Vamos ver aí até onde ele vai ser o vencedor. Vou separar as cartas. Vou separar mais cartas aqui. E vamos pra outra batalha. Separei esses dois Bakugans. Vou fazer o Stand de um. Pra depois eu fazer o Stand do outro. Esse daqui tem 730. Com essa carta, ele ganha um aumento de nada. Ele tá aqui com 0, tá? Então ele não aumenta e nem diminui o poder. Então ele continua aí com 730, tá? É uma carta bem peculiar aí pro time Pyros. Mas não foi dessa vez. Esse daqui, ele tem 580. É do tipo Ventus. E virando a carta, ele ganha um aumento apenas de 60, tá? Ele tem 580. Então ele finaliza com 640. Não foi o suficiente pra derrotar do elemento Pyros, tá? Então esse aqui é mais um derrotado. 2x1 pro time Pyros. E por enquanto o time Pyros tá vencendo esse torneio dos elementos. E está bem próximo de se tornar um dos elementos mais fortes que eu tenho. Vai ser esse o embate de agora. Vou separar duas cartas. E fazer o stand dos dois Bukugans pra saber quem vai ganhar essa batalha. Vou fazer o stand do Brontis. E o stand do Helix Dragonite, tá? Esse aqui tem 730. E virando a carta, nós vamos ter o seguinte. Ele perdeu os 150. Ou seja, não foi tão bom pro time Pyros, tá? Então ele tem 730. Ele perdeu os 150. Ele fica aí com 580 de força G total final. 580 o time Pyros. E o time Ventus, nós temos o seguinte. Esse carinha, ele tem 720 de poder. E virando a carta, nós temos o seguinte. Ele ganha um aumento de mais 100. Ou seja, ele fica aí com 820 de poder total final. Derrotando esse Bakugan do elemento Pyros, tá? Então esse aqui foi o derrotado. Tá aí pau a pau. Entre os dois times, tá? Entre os dois elementos. E vamos ver aí quem vai vencer esse torneio. Vou separar mais um Bakugan aqui. Já separei os Bakugans. Vai ser o Helix Dragonite contra o Dragonite normal. Vou separar uma carta pra direita e outras cartas pra esquerda. E vamos lá. Fazer o Stand do Dragonite normal e do Helix aqui. Esse daqui tem 720. Então, virando a carta, nós vamos ter o seguinte. Ele ganha um aumento de 80. Então, esse daqui tem 720. Ele completa aí 800 de poder total final com a carta, tá? 800, elemento Ventus. E elemento de fogo, ele tem 550. Então, tem que ser uma carta muito boa pra batalhar com o do Ventus. E virando a carta, ele tem um aumento de 150. Foi realmente uma carta muito boa. Mas não foi suficiente pra ganhar do Bakugan Helix Dragonite Ventus. E ele terminou aí com 700 de poder final com a carta. 700 contra 800. Mais um pouquinho, esse daqui ganharia essa batalha. Então, eu vou separar as cartas para não serem usadas novamente. Esse daqui foi o derrotado da vez. E eu vou separar e pegar o último Bakugan do time Pirates, tá? Então, vai ser Helix Dragonite contra Helix Dragonite. E vamos ver aí qual desses que vai ganhar. Separei as duas cartas. Vou fazer o Stand. E vou deixar esse aqui aberto. Nós já sabemos que ele tem 720 de força G sem a carta. E virando a carta, nós vamos ter o seguinte. Ele ganhou um aumento de 170. Ou seja, essa carta foi muito boa. E dificilmente essa daqui vai ganhar. Ele ficou aí com 890 de força total, tá? Que aumentou 170. E esse daqui, ele vai ter aí os seus 620. Então, tem jeito ainda de ele ganhar. Mas eu acho que vai ser um pouquinho difícil. E virando essa carta, infelizmente, ele perdeu 150. Então, já não vai ser o suficiente para ganhar do elemento Ventus. E o perdedor, infelizmente, foi do elemento Pyros, tá? Não foi o suficiente para ganhar desse Bakugan Ventus aqui. O elemento Fogo, ele perdeu. Então, ele diminuiu aqui 150. Então, não foi o suficiente para ganhar dos Bakugans do elemento Ventus. E ele foi o grande vitorioso. E o elemento Ventus é o elemento mais forte de todos. Da minha coleção, é claro. Deixa aí no comentário qual elemento que você estava torcendo. Para que ganhasse o torneio. E também, comenta qual que é a sua opinião dos elementos mais fortes, tá? Estou separando aqui os grandes vencedores. O MVP foi o Helix Dragonite. E também, esse daqui nem abriu. Mas é um Brontezinho, tá? Está aqui o Brontezinho. E o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreva no meu canal. Suscute esse vídeo. Compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo.